Deixa eu vim breca não, pô Putaria agora tá arritmadinha O jeitinho que elas gostam, sabe como é que é, né? Comentário da cidade é o N-Beat O bravo com as meninas se amar Pai de quarto, flexiona e desce devagarinho Me chama de puta que eu te mato longe de Só vem, vem sem medo, se entrega pra mim Quando não andar fudendo os esquivazia de Vai desce, farmacêutico de quarto no quadradinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Vai desce, farmacêutico de quarto no quadradinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Vai dance, farmacêutica, vai dance, farmacêutica, vai dance, farmacêutica, de 4 no quadradinho Vai dance, farmacêutica, vai dance, farmacêutica, vai dance, farmacêutica, de 4 no quadradinho Os moleque é pica, os menor tá marolando, quanto um já fuma um beck e o outro cria tá apertando Os moleque é pica, os moleque é foda, vai partir pro baile, fumadão de droga Escutando funk, fumadão de droga, tá atrás Jardim de Nike do jeitinho que ela gosta Diolim vermelho, fumadão de droga, diolim vermelho, fumadão de droga E pra completar ela roça a xota na piroca Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Tá atrás Jardim de Nike do jeitinho que elas gostam Trás Jardim de Nike do jeitinho que elas gostam Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Deixa vim, breca não, pô Putaria agora tá arritmadinha Jeitinho que elas gostam, sabe como é que é, né? Comentário da cidade É o N-Beat O bravo que as meninas se amarram Tchau Atá O bravo que as meninas se amarram Obrigado.